Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devoto e devota, amigo e amiga de Santo Antônio, que alegria. Começamos agora mais um dia da trezena. Não é mais novena, agora já é trezena. Chegamos ao décimo dia. Que alegria, que graça. Parabéns a você que está perseverando. Parabéns a você que está desde o primeiro dia. Que Deus te abençoe. De uma forma muito especial, uma bênção, um agradecimento a todos vocês que estão partilhando este vídeo, compartilhando este vídeo, que estão enviando para amigos, familiares, para outras pessoas. Você que está compartilhando os vídeos também é instrumento de evangelização. Que Deus lhe abençoe. Conte com as orações e com a amizade do Padre. Queremos apresentar agora a Deus a nossa súplica do dia. Meu querido Santo Antônio, Santo dos mais carinhosos, O vosso ardente amor a Deus, As vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo, Vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, Se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos Que nos obtenhais a graça especial que neste momento vos pedimos. Ó bondoso e santo Talmaturgo, Cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, Segredai as nossas preces ao menino Jesus, Que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa e obteremos as graças que vos pedimos. Palavra de Deus Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, E aquele que crê em mim jamais terá sede. Palavra do Santo No altar, sob as aparências do pão e do vinho, Está presente o próprio Jesus, Vivo e glorioso, Revestido daquela carne humana com que outrora ele se ofereceu, E ainda hoje, Continua se oferecendo, Todos os dias, Como vítima ao Divino Pai. Oração Senhor Jesus Cristo, Que na Eucaristia Nos deixastes o memorial da vossa Páscoa, Concedem-nos a graça De que este mistério do vosso corpo e do vosso sangue Realize a redenção e transforme a nossa vida Numa comunhão sempre mais plena convosco e com os irmãos. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Amigos e amigas, Neste décimo dia da nossa trezena, A palavra de Deus nos fala sobre a Eucaristia. Nós podemos ter devoção e amor à Nossa Senhora, Devoção e amor aos santos. Nós podemos fazer novena, trezena, tridos, Podemos rezar o terço, Mas o centro, o cume, o princípio, o ápice da nossa fé, É a Eucaristia. Deus se fez homem, E Deus não apenas se fez homem, Deus se fez alimento. Quando nós recebemos a Eucaristia, Nós recebemos o próprio Deus. O Papa Bento XVI gostava de dizer, Quando nós recebemos a Eucaristia, Nós recebemos o corpo de Cristo, E nos tornamos corpo de Cristo, Para que Cristo chegue ao mundo todo. Que através da comunhão eucarística, Ou espiritual, Para aqueles que não podem receber a Eucaristia, Que você se torne um instrumento Para Deus chegar no mundo todo, Principalmente àqueles que estão mais afastados dele. Ame a Eucaristia, adore a Eucaristia, A Eucaristia é o próprio Deus no nosso meio. Agora em silêncio, Apresente a Deus a sua prece, A sua intenção para esta trezena. Peçamos agora a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, Por intercessão de Maria Santíssima, Que desça sobre cada um de nós, Sobre as pessoas que trazemos no coração, E permaneça para sempre. A bênção do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, Rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, Rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, Pregador do Evangelho, Intercedei pelo povo abandonado, Intercedei para sermos mensageiros, Intercedei da justiça e da esperança, Intercedei. Pregador do Evangelho, Santo Antônio, Santo Antônio, Rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, Rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, Intercedei pela igreja peregrina, Intercedei pelos jovens namorados, Intercedei pelos lares em perigo, Intercedei. Santo Antônio, Rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, Rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Vós irmão dos pequeninos, Intercedei pelos pobres e doentes, Intercedei pelos tristes e abatidos, Intercedei pelos povos oprimidos, Intercedei. Santo Antônio, Santo Antônio, Rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, Rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, Intercedei pela paz da humanidade, Intercedei pela paz da humanidade, Intercedei pela paz da humanidade, Intercedei para sermos mais fraternos, Intercedei para acharmos o perdido, Intercedei. Santo Antônio, Santo Antônio, Rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, Rogai por nós, Intercedei a Deus por nós. Amém.